Do lado esquerdo o Alisson vem direto para o gol, desvio! Gol! Do Grêmio! Festa para o Alisson que bateu a falta cruzada. Houve um desvio ali no meio do caminho de um pezinho do zagueiro de São Paulo. Mas a festa dos jogadores do Grêmio é toda para o Alisson. O Grêmio faz 2 a 0 aos 13 minutos de jogo. A falta cobrada, repare lá, vem fechada e há um desvio ali no meio do caminho. A bola vai para dentro do gol, resta saber se o árbitro vai dar o gol para o Alisson. Ou se para esse desvio aí do jogador do São Paulo, não consegui identificar até agora. Vitor Bueno. Vitor Bueno, também me parecia isso. Ele é quem toca de cabeça. Se o árbitro considerar que a bola iria para o gol, de repente ele dá para o Alisson. Ou pode considerar um gol contra do Vitor Bueno.